O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas ainda estando no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, existe uma estreita ligação entre a primeira leitura de hoje e o Evangelho. Porque ambos falam de despedida. Na primeira leitura, reiterada dos atos dos apóstolos no capítulo 20, São Paulo se despede dos cristãos de Éfeso. E é uma despedida lacrimosa. Eles se abraçam, eles choram. E São Paulo os adverte, dizendo, Cuidai de vós mesmos, atos dos apóstolos, capítulo 12, versículo 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja. Eu sei que depois que eu for embora, aparecerão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estáis sempre atentos. São Paulo os adverte deste perigo. Isto é, cuidai, porque virão pessoas de fora, lobos ferozes, e estai atentos, porque virão pessoas de dentro, com doutrinas perversas, que tentarão perverter a verdade. Tentarão levá-los à mentira, ao erro, ao pecado. Pois bem, no Evangelho de hoje, retirado, é a continuação do capítulo 17 de São João, em que nós temos aquela grande oração sacerdotal, que é uma oração de despedida. Jesus está se despedindo dos apóstolos. Ele sabe que Ele vai deixá-los, e que, de alguma maneira, eles estarão expostos ao perigo e à hostilidade daqueles que não creem, que estão no mundo. Diz aqui, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E Jesus reza, pede a Deus, para que nós sejamos livres do maligno, para que nós não caiamos nas seduções do mundo. É interessante que no versículo 9, deste mesmo capítulo 17, Jesus faz uma afirmação, assim, forte, talvez com a qual nós não estejamos tão acostumados. Jesus diz, não está aqui o versículo 9, não está na leitura de hoje, mas se vocês lerem o Evangelho de ontem, estará lá, João, capítulo 17, versículo 9, Pai Santo, eu não rezo pelo mundo. Vale até a pena pegar aqui, a leitura de ontem. João, capítulo 17, versículo 9, eu te rogo por eles, Pai Santo, eu te rogo por eles, pelos apóstolos, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, e que são teus. A que mundo Jesus aqui se refere? Jesus aqui, ele não se refere ao mundo criado, que é bom, foi criado por Deus. Jesus aqui se refere àquele mundo que está sob o maligno, ao mundo de pecado, ao mundo de revolta contra Deus, ao mundo da mentira, já que o diabo é o pai da mentira, ao mundo que não quer se submeter a Cristo, que é a verdade. Então, Jesus diz, que este mundo não nos aceitará. e meus irmãos, se nós quisermos ser de Jesus, nós precisamos estar dispostos, a aceitar esta realidade, de que o mundo não vai nos acolher, e nós seremos perseguidos neste mundo. Se nós quisermos conciliar o inconciliável, se nós quisermos nos manter em paz, mas não há paz, aquela paz a todo custo, nós iremos mais cedo ou mais tarde, abandonar Jesus. Eu não estou dizendo aqui, que nós iremos procurar litígios, desentendimentos, mas nós precisamos estar dispostos, e estar cientes, de que se nós formos fiéis a Jesus, o mundo não nos aceitará. Repito, o mundo, eu me refiro ao quê? As pessoas mundanas, não nos aceitarão. Por quê? Porque a verdade, condena o erro. Se você estiver na verdade, se você estiver na luz, a luz, revelará, a feiura, das obras que são feitas nas trevas. O mesmo São João, ou melhor, Jesus, no mesmo Evangelho de São João, diz, as obras das trevas, as trevas fogem da luz. Por quê? Para que as suas obras, não sejam manifestas. Então, as trevas, não se agradam, da luz. E isso não deve ser uma atitude, arrogante nossa, não, nós precisamos suplicar a Deus que de nós tenha misericórdia e nos preserve do pecado e nos estabeleça na luz por misericórdia dele. Senhor, por misericórdia, não permita que de Ti eu me afaste e concede-me a graça de permanecer sempre na luz. mas é claro, sabendo que quando eu permanecer na luz, quando eu permanecer em Deus, eu atrairei a inimizade do mundo. Mas, meus irmãos, não há um outro caminho. Ou somos amigos do mundo e nos tornamos inimigos de Deus, ou somos amigos de Deus e nos tornamos inimigos do mundo, do príncipe deste mundo. Não há, e aqui, repito, é a grande tentação do cristão dele querer se dar bem no mundo, isto é, dele querer transitar nos dois mundos. Ele quer transitar, ele quer estar bem com os cristãos, com Cristo, e ele quer transitar com os mundanos e estar bem com os mundanos. E saiba, que quando você isso faz, a primeira coisa que você perde é Jesus. Então, nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele coloque nos nossos corações este conhecimento, esta certeza de que vale a pena perder o mundo e as suas seduções. e eu digo perder porque no início para o homem, para o homem, o homem aqui eu me refiro ao ser humano, no início, para o homem que está se convertendo a Cristo, ele compreenderá o mundo e as suas seduções como algo desejável, como uma certa alegria e perder aquilo será custoso. Mas o maravilhoso será quanto mais você progredir em Deus, você verá que aquilo que até então, que aquilo que outrora você via como uma riqueza, como um valor, que aquilo era mal, que aquilo que até então você via como ouro, nem bijuteria é, isto é, não tem valor algum que aquilo era danoso para a sua alma, para a sua salvação eterna. Então, não tenha medo de perder algo por nosso Senhor. O Papa emérito Bento XVI diz que ele convidava os jovens dizendo não tenhais medo de perder algo por Cristo, porque na verdade quem acolhe Cristo não perde nada de bom. Quando nós abraçamos Cristo, aquilo que por causa dele perdemos, se perdemos é porque era mal, porque se era bom nós não iremos perder. De alguma maneira nós encontraremos tudo em Cristo. Em Cristo eu tenho tudo. gostava de repetir Santa Teresinha do menino Jesus. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor que ele nos dê essa sabedoria para que eu veja não apenas, para que eu compreenda não apenas agora. Eu falei, você diz, ah gente, Santa Teresinha disse isso, é verdade, em Cristo nós temos tudo, mas não é apenas esse conhecimento que nós precisamos ter. Você precisa pedir a Deus o conhecimento profundo para que você, para que este conhecimento venha acompanhado com sabor e você diga de uma maneira como até então nunca, nunca disse, é verdade, em Cristo eu tenho tudo, por isso vale a pena perder tudo por causa dele. Por isso São Paulo vai dizer, eu tenho tudo em conta de esterco comparado a Cristo, isto é, por ele eu perdi tudo e de São Paulo cheio de felicidade. Então, quando nós compreendemos que Jesus é o valor maior de que a amizade com nosso Senhor, de que estar com ele, de que ser dele e tê-lo é a maior riqueza, nós não teremos medo meus santos de nos desapegar daquilo que o mundo nos apresenta como desejável e de valor. Então, pedir a nosso Senhor, nós rezamos durante a nossa novena e nunca será demais repetir a nossa mente iluminai, a nossa mente iluminai, pedir meu Deus iluminai a minha inteligência, meu Deus iluminai os meus afetos, meu Deus iluminai a minha alma, a nossa mente iluminai os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, que eu tenha força, que eu tenha coragem de vestir a camisa de inimizade com o mundo, eu não quero ser amigo do mundo, porque este mundo ele nunca foi amigo de Jesus, ele condenou o meu Senhor, pois bem, é o primeiro passo, é o primeiro tópico aqui, de que eu tenho consciência de que eu estou no mundo, de que eu não sou do mundo, de que eu não devo ser seduzido pelo mundo, mas que eu devo converter o mundo, aqui é o segundo passo, que até então, tudo estava restrito ao seu mundo interior, isto é, eu não quero, eu permaneço no mundo, mas eu não vou me deixar seduzir pelo pecado, e eu quero ser inimigo desse mundo de pecado, mas tudo estava restrito ao seu universo pessoal, mas agora nós damos mais um passo, e eu preciso converter o mundo, eu preciso ser movido pela caridade, então eu preciso ganhar os meus irmãos para Cristo, eu preciso ganhar os meus amigos para Cristo, eu preciso com caridade, mas com clareza, condenar o mundo e os seus erros, com caridade, mas com clareza, porque qual é a tentação de muitos católicos atualmente, é de um irenismo, eu falava disso ontem, irenismo, irene, é paz em grego, irenismo é um pacifismo em que em nome da ausência de perturbação, eu negocio qualquer coisa, inclusive a minha fé, então eu não quero entrar em atrito com ninguém, porque o que eu quero é paz, mas percebeu que essa paz é a paz do mundo, não é a paz de Cristo, então nós cristãos estamos no mundo para converter o mundo e é claro que isso nos angariará, nós iremos angariar problemas, no mundo tereis tribulações, no mundo o Senhor nos envia como ovelhas em meio aos lobos, mas nós precisamos entrar nesse combate primeiramente no âmbito espiritual, isto é, dobrar os meus joelhos e começar ali a rezar, a rezar pelos meus irmãos, a rezar pelos meus amigos, pelos meus pais, pelos meus filhos, isto é, querer que eles saiam da mentira, que eles saiam do erro, que eles saiam do caminho do inferno, que meus irmãos, o que o diabo, o maligno, aqui nosso Senhor se refere no versículo 15, não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno, então, o maligno, o diabo, ele quer colocar na nossa inteligência e no nosso coração, a ideia de que as pessoas não precisam mudar, de que nós não precisamos mudar, de que Deus é muito bom, é muito bonzinho e de que eu posso simplesmente levar a vida dessa maneira, de um modo tranquilo, quando nós cristãos estamos no mundo para nos santificar, santificando os nossos irmãos, o nosso caminho de salvação passa pela minha atitude de ganhar corações para Cristo, então, nós precisamos ganhar o máximo de pessoas para Cristo, esta semana agora, ela é chamada comumente de semana da unidade de corpos da ascensão do Senhor até pentecostes geralmente há o chamado a chamada semana da unidade da unidade dos cristãos mas da unidade ora, mas o que que significa aqui meus santos estar na unidade Jesus Jesus até diz no início do evangelho de hoje Pai Santo guarda-os em teu nome o nome que me deste para que eles sejam um como nós somos um aí lá embaixo no versículo 17 Jesus diz consagra-os na verdade a tua palavra é verdade como tu me enviaste ao mundo assim também eu os enviei ao mundo eu me consagro por eles a fim de que eles sejam um consagrados na verdade ora a unidade ela se dá na verdade se nós queremos se nós nesta semana da unidade se nós queremos de verdade se nós queremos ser um nós precisamos estar na verdade ora qual é a concepção que o maligno quer que nós tenhamos de unidade é que todos nos queiramos bem cantando todos de mãos dadas e cantando uma música muito bonita sobre a paz no mundo essa não é a unidade de Cristo a unidade de Cristo é que todos sejam um na verdade ora se é assim eu não posso dizer que eu estou na unidade com um protestante se nós simplesmente nos damos bem a unidade não está fundada no afeto eu não posso dizer que eu estou na unidade com um pagão simplesmente porque eu quero bem a ele e ele quer bem a mim esta unidade é simplesmente ela é muito frágil porque ela está fundada simplesmente no afeto a unidade a que Cristo nos chama é a unidade na verdade então eu preciso querer e aqui eu preciso estar movido pela caridade porque eu sei que Cristo é a verdade porque eu sei que Cristo é o caminho para a salvação o caminho para o Pai porque eu sei que somente em Cristo há salvação eu quero então que todos estejam nesta mesma verdade então eu quero que os protestantes venham e participem daquele único rebanho onde há um único pastor então é claro primeiramente eu me dou bem com eles é claro que um dos passos e um dos passos primeiros é ganhar a simpatia da pessoa mas eu ganho a simpatia dele dela porque porque eu quero ganhá-lo para Cristo ora se eu se é verdade se é verdade que a eucaristia é o corpo de Cristo não pode ser verdade que a eucaristia é simplesmente um sinal de união com Cristo então se uma religião ensina isso e a outra esta outra verdade uma está com a verdade as duas não podem ser verdadeiras se é verdade que Jesus Cristo é Deus não pode ser verdadeira aquela outra religião que diz que Jesus Cristo foi apenas um profeta se é verdade que o nosso que o nosso Deus é uno e trino não pode ser verdade que Deus é apenas uma energia com a qual entramos em contato então percebe que se o nosso ponto de unidade é a verdade eu vou querer ganhar as religiões para que nós sejamos um nesta única verdade católica se é verdade que o homem morre apenas uma só vez e imediatamente vem o juízo não é verdade que os espíritos se reencarnam se é verdade que Deus não permite que haja comunicação com os mortos então aqueles que dizem com os mortos falar ou são ou estão falando consigo mesmos ou são charlatães ou se falam com alguém falam com demônios mas não com os mortos porque não há comunicação com os mortos então percebe que se nisto nós cremos então por caridade eu quero trazê-los para a verdade então eu quero ganhar os espíritas não porque eu quero que eles participem do meu grupo não mas porque eu creio que a igreja católica é a igreja de Cristo então eu quero ganhá-los para Cristo se é verdade que o meu corpo é de Deus que ele é templo do Espírito Santo então não é verdade meu corpo minhas regras façam com ele o que eu quiser então eu vou querer ganhar os pagãos e convertê-los para essa verdade porque só existe unidade na verdade mas num mundo que não crer mais na verdade tudo é válido e toda pseudo falsa unidade fica apenas embasada no afeto meus irmãos peçamos a Deus que nos faça crer que Jesus é a verdade aquilo que ele nos ensina é a verdade e nós precisamos por caridade querer ganhar o maior número de pessoas para esta verdade para Jesus Cristo peçamos ao nosso Senhor que retire da nossa mente toda todo o erro que o maligno que o pai da mentira colocou na nossa cabeça de modo que quando você ouve esse discurso você até diz ah mas isso aí é muito radical mas foi Jesus quem disse foi nosso Senhor que disse quem comigo não recolhe espalha quem comigo não recolhe espalha e eu sei que isso que o contrário disso infelizmente é muito repetido por aí diz São Paulo e com isso termino eu sei que depois que eu for embora muitos virão muitos aparecerão entre vós como lobos ferozes que não pouparão o rebanho e até mesmo do vosso próprio meio aparecerão pessoas com doutrinas perversas que arrastarão muitos discípulos atrás de si infelizmente infelizmente até mesmo entre nós há quem pense totalmente diferente daquela maneira que Jesus nos ensinou e a que há mais de dois mil anos todo católico pensa então pensamos o Espírito da verdade que ele exorcize toda mentira todo disfarce e toda ilusão que possa haver no nosso coração louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Deus te abençoe Obrigado.